E hoje eu trago pra vocês os novos e melhores temas da MIUI 13 pra você baixar e instalar no seu celular Xiaomi Galera, vem comigo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba Bora lá! É pessoal, é isso mesmo, hein? Hoje eu trago pra vocês os melhores temas da MIUI 13 começando por esse aqui, galera Olha só que bacana Ele se chama Arlequina Um tema muito legal que muda os ícones do seu tema completamente Olha só que legal Tudo alterado, tudo bem diferente Tudo incrivelmente lindo Galera, você vai deixar o seu Xiaomi em outro nível com esse tema aqui Olha só que legal Os ícones aqui, ó, todos alterados Seu Xiaomi vai chamar muita, muita atenção Dentro da gaveta aqui também, pessoal 90% dos aplicativos foram alterados Aqui na área de configurações O que é que a gente tem? Se liga nisso aqui, galera Apertou configurações, você tem também os ícones bem diferentes Como se fossem o novo celular Xiaomi, galera Isso é muito legal Isso é muito bacana E a central de controles é um show de bola Olha aqui, ó Show de bola mesmo Toda alterada Muito bacana Eu aconselho você baixar esse tema no seu Xiaomi Aconselho você deixar o like nesse vídeo E se inscrever no Tec Alerta Porque se você já baixou a MIUI 13 Precisa ter os melhores temas no seu celular Olha só que legal Olha que bacana os ícones totalmente alterados, pessoal Muito legal Eu tenho certeza que muita gente gostou desse tema E bora agora pro nosso segundo, belezinha? Vamos lá Segundo tema agora Vem comigo Galera, se liga nisso O nome desse tema é Sky E ele é muito, muito bonito Olha só, parece uma pintura Vai ficar muito legal no seu Xiaomi Eu tenho certeza que você também vai gostar muito desse tema E olha lá Se você não vai baixar todos eles no vídeo de hoje, hein Aproveita aí, pessoal Comenta pra mim Qual é o modelo do seu Xiaomi E conta se funcionou Se todos os ícones foram alterados Que eu vou deixar like e coração pra todo mundo Sem dúvida Esse aqui é um tema também que é muito bonito, né Os desenvolvedores capricharam, né Particularmente o Izan O Izan caprichou demais com esses temas aqui, né Muito bacaninha, ó Aqui também a área totalmente alterada, galera Olha que incrível Olha que bonito, né Será que muda aqui a barra de volume? Não muda também a barra de volume Mas olha só Puxou aqui, ó Muito legal Central de controle também Bem diferenciada Bem bonita Bem bacaninha Aqui os ícones Se você é detalhista, pessoal Vai perceber que os ícones mudam aqui, ó Vai ficar bem legal Bem bacana Até os carros que estão passando lá fora na rua Estão acelerando pra esse tema Olha que legal Olha que bacana, galera Muito bacaninha mesmo Baixa e instala aí no seu celular Xiaomi Que eu tenho certeza Que muita gente vai adorar esse tema aqui também Belezinha? Bora agora pro nosso próximo tema Galera Vem comigo porque hoje eu tô acelerado Bora lá Esse próximo tema aqui se chama Rosita E mais uma vez Mais uma vez Os desenvolvedores da Xiaomi Estão de parabéns Olha só Os ícones todos alterados aqui Temos aqui também o widget Olha que bacana, galera Puxou pro ladinho aqui, ó Quando volta O widget tem uma animação Totalmente diferenciada, né Isso é muito legal Muito bonito mesmo Olha aqui em cima, galera Olha que legal Que incrível Eu curti muito esse tema, né É bem assim, chamativo Pra quem gosta de ter um tema chamativo Pra quem gosta de deixar o celular Xiaomi diferenciado, né Não quer ficar com o Xiaomi igual de todo mundo Olha aqui a gaveta de aplicativos Que legal Puxou do ladinho, galera Ele tem uma abinha aqui, ó Essa abinha deixa ele todo charmoso ainda Puxou aqui, né Levantou Isso aqui é legal pra caramba Isso é top Top demais Aqui, ó Puxou aqui a parte de configurações O que a gente tem? Será que tem alteração? Tem alteração, galera Alteração sutil Olha que legal Muito, muito bonito mesmo Outro tema que eu aconselho você a baixar Porque eu vou usar esse aqui Na segunda-feira O outro eu vou usar na terça, né Pra deixar o meu Xiaomi Desse jeitinho aqui, ó Bem diferente Muito bonito Com essa cor bem chamativa Eu curti demais Pessoal Bora pro nosso próximo tema agora? Vem comigo Se você não deixou o like A hora de deixar o like É agora, hein Tem gente que tá assistindo o vídeo E esquecendo de deixar o like Eu preciso do seu like Seu like me ajuda A trazer esses temas pra vocês, ó Temas da MIUI 13 Que ninguém tem Somente o TecAlerta Vem comigo, pessoal Bora pro nosso próximo tema Vamos lá Galera, olha que tema diferente Se você curte zumbis Você vai gostar desse tema aqui Tô certeza Olha só que legal Olha essa pegada aqui, né Muito bacaninha Estilo The Walking Dead, né Bem bacaninha aqui Com o widget de hora Bateria e data Um cartãozinho aqui Você pode colocar até o widget De foto sua aqui, né Pra fazer uma gracinha, né Pessoal Olha só que bacana Puxou aqui, ó Seu widget vem Ele fica bem encaixadinho aqui, ó Você faz uma palhaçadinha aqui, né Olha só que legal, né Fica muito legal, não Mas, enfim Deu pra entender Mais ou menos Que é o que eu quero fazer Olha esses ícones, galera Tudo alteradinho aqui, ó Até aqui, ó Chamadas, mensagens E contatos, né Eles conseguiram, galera Eles conseguiram Trazer temas Incríveis pra gente Que tem Xiaomi Olha só aqui em cima também Muito bacaninha, né Esse tema mano É muito legal E se você é mano também Vai deixar o like aí pra mim, galera Olha só a central de controles Que incrível Eu curti demais Essa central de controles Vocês curtiram, galera? Se você curtiu Comenta aí Eu curti, Davi Traz mais temas como esse Que eu vou trazer pra vocês Na hora Essa aqui até agora É a melhor central de controles, hein Achei mais bonita A melhor de todas Até o momento Mas Temos o último tema agora, pessoal Vamos lá Pro nosso último tema de hoje Vem comigo Se você gosta de anime Galera, você vai amar Esse tema aqui Olha que incrível Olha que legal Muito bacaninha Aqui, ó Telefone, chamada e contato Alterado, né Bem legal Esse passarinho aqui do Chrome É bem bacana Faz sentido aqui Com o personagem Quem conhece sabe, né Quem conhece sabe Quem é esse personagem aqui Eu não vou falar Vocês é que vão me dizer, hein Olha só que bacana Muito legal, né Muito legal Zenitsu com raiva aqui Opa Falei o nome dele Desculpa, galera Desculpa, esquece Se você querer Olha aqui, ó O ícone também Aqui, bateria Wi-Fi Bluetooth Muito legal Muito bacaninha mesmo Eu achei legal Quando o desenvolvedor consegue trazer os ícones todos alterados Já me ganha de cara, galera Olha só Muito legal Muito bonito Incrível esse tema Dentro aqui da gaveta também Todos os ícones alterados Aqui também Olha só a parte de configurações Puxou aqui, galera Também temos alterações, né Muito bacaninha Pra você Que adora personalização Você gosta de deixar o seu Xiaomi personalizado com o seu estilo E também adora os melhores temas da MIUI 12.5 E os melhores temas da MIUI 13, né galera Porque vai funcionar na MIUI 12.5 também Nem se preocupa, belezinha Olha a central de controles Bem laranjinha Bem incrível, galera Bem chamativa Eu curti pra caramba Eu curti demais Esse vídeo de hoje Foi incrível Com os melhores temas da MIUI 13 Eu espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram Deixa o like aí pra mim Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem os próximos vídeos E me segue também nas minhas outras redes sociais Porque eu vou ficando por aqui Em busca de novidades Em busca de atualizações E de novos temas pra vocês E vocês aí do outro lado Fica tech Fica alerta Até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau 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 Tchau